Seja de novo muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher. Nesta nossa segunda parte, as sugestões de cinema serão mais do que muitas e sempre com as novidades do momento. Mas essas propostas ficam para daqui a pouco, por agora é tempo de outras dicas, mas onde o ambiente é foco central. Ficamos então para a rubrica Eco Alerta com a Vanessa da Trindade. Olá Vanessa. Olá Ana Rita. Bem-vinda. Obrigada. A Vanessa, fiquei tão contente quando vi o tema que trazias para hoje, para além de todos os outros que vens sempre trazendo. Neste caso, acaba por ser mesmo propício ao momento que estamos a viver, porque une sustentabilidade com cidadania. Vamos ajudar o planeta, mas ajudando as pessoas também. Exatamente. A ideia foi trazer realmente exemplos, especialmente são exemplos em Portugal, que é importante também vir trazendo coisas que se fazem cá e que se fazem muito bem. E realmente juntar o melhor dos dois mundos, que é ajudar o planeta e ao mesmo tempo, em simultâneo, conseguir ajudar as pessoas que numa altura destas, complicada como sabemos que é, também precisam de ajuda e pode-se fazer a diferença dois em um. E vamos então conhecer alguns dos projetos, onde eles inclusive já passou até mesmo cá pelo mais mulher. E até não sei se não foste tu que também já terias falado sobre esta rubrica, sobre o Zero Desperdício. De facto acaba por ser muito importante darmos um outro olhar ao lixo. Exatamente. O Zero Desperdício é um projeto super engraçado, uma ideia tão simples que realmente resulta numa coisa enorme e formidável e ajuda tanta gente. Os dados que temos não são nada agradáveis em relação a quantos portugueses passam fome em Portugal. Cerca de 360 mil portugueses passam fome em Portugal. É um número doloroso, chocante, mais se pensarmos que parte desse número são crianças e que realmente precisam de ajuda efetiva. Por outro lado, há estudos que indicam que cerca de 75 mil refeições são desperdiçadas todos os dias, diariamente, de norte a sul do país. Portanto, foi na junção destas duas informações que nasce o projeto Zero Desperdício, sob o lema, um lema engraçadíssimo que é Portugal não se pode dar ao lixo e realmente junta aqui o melhor de dois mundos. Portanto, permite que se reaproveite bens alimentares vindos de restaurantes, refeições que não foram servidas. Que de outra maneira iriam efetivamente para o lixo. Para o lixo, exatamente. Alimentos que estão quase a chegar ao final do prazo de validade em supermercados. Portanto, esse tipo de coisas que muito rapidamente pode ser levado até quem precisa. E é, no fundo, isso que o projeto faz. Claro. A parte prática disto é, nós podemos ser aderentes, estabelecimentos aderentes com as instituições, mas também podemos ser estabelecimentos aderentes, sendo restaurantes, supermercados, toda a gente pode aderir a este funcionamento e a esta ideia. Os restaurantes, a única coisa que têm que fazer é doar diariamente as suas sobras e as instituições aderentes, o que têm que fazer é a parte logística, distribuir, acondicionar. António Costa Pereira é o mentor deste projeto. Ele começou com uma petição online, passou para uma associação e conseguiu que se reinterpretasse a lei. A lei não estava mal feita, estava bem feita, só estava a ser mal interpretada. E conseguiu trazer para o movimento o maior, aquele que poderia ser o seu maior obstáculo, que foi a ASAI. A ASAI, hoje em dia, é parceiro absoluto e ativo, porque dá formação a estes voluntários todos e a esta massa de gente. É por uma questão de controle de qualidade, efetivamente. E dá formação e, exatamente, confirma que tudo está a ser feito conforme a lei. Portanto, temos aqui um projeto, uma coisa muito simples, que não custa dinheiro a ninguém, na verdade, e que consegue ajudar uma data urgente, exatamente. Tem a chancela da Presidência da República, portanto, a importância que este projeto está a ganhar também se observa aqui, tem a chancela da Fundação PT e, realmente, conseguimos aqui fazer a diferença com coisas tão simples como simplesmente estender a mão e dar de um lado e estender a mão e receber do outro. Claramente. Portugal não se pode andar ao lixo, como tu dizias. Vamos todos também ficar mais próximos deste movimento, zero desperdício. Nós estamos também a passar, evidentemente, os contactos para as pessoas depois, quer tenham restaurantes, quer não, quer seja nível particular, porque, certamente, precisam também sermos voluntários. De voluntários, exatamente. Que as pessoas podem entrar em contato. Então, vamos para uma outra ideia que também me parece tão criativa e tão bonita. Um colchão, um coração. O que promove esta iniciativa? Esta iniciativa, no fundo, vem muito ao encontro do conceito anterior, mas aqui não falamos de comida, falamos de imobiliário. Como sabemos, as instituições de caridade estão sempre necessitadas de imobiliário, de camas, de colchões. E o que aconteceu foi uma associação entre a União de Misericórdias e a Associação Hoteleira Portuguesa, que, na pessoa do Miguel Júdice, conseguiram organizar aquilo que já se ia fazendo pontualmente. Portanto, a informação que temos é que isto já acontecia pontualmente em alguns hotéis que, quando das suas remodelações, distribuíam as sobras dos imobiliários e dos colchões em instituições de solidariedade próximas de si. E o que se fez agora foi uma coisa mais formal, mais organizada, mais programada. E foi muito curioso, porque em poucos dias, esta ação tem pouquíssimos dias, já foram doadas 10 camas, quase 100 colchões, e praticamente todo o tecido hoteleiro aderiu em massa a este movimento. É muito curioso, porque realmente estamos a falar de hotéis de 4, 5 estrelas, que têm estándares de qualidade altíssimos, e às vezes o facto de uma mesa ter um risco ou um colchão ter um pequeno... Deixar de poder ser utilizado. Exatamente, um pequeno golpe deixa de estar dentro dos parâmetros de qualidade que impõem as 5 estrelas, mas servem perfeitamente para qualquer um de nós. Portanto, não é possível ir deitar isto ao lixo, isto tem que ser aproveitado. Não vamos desperdiçar, vamos aproveitar, seja o que for. Seja estarmos a falar de facto de bens alimentares que podem ainda ser usados, quer seja bens de mobiliário ou outro tipo de peças ou acessórias, não é? Neste caso, a iniciativa vai até um bocadinho mais além. Estão a ser feitos os preparativos, que são coisas muito simples, os preparativos para que, para além do mobiliário, e dos mobiliários grandes e dos colchões, seja também atribuído a toalhados, os jogos de cama, copos, pratos, para quem precisa e para quem não tem forma de comprar e que precisa. Muito bem, um outro projeto. Fabuloso também para acompanharmos bem de perto, com o nosso coração sempre a bater muito. Também o nosso coração bate pelo projeto Remix, que foi de conhecer mais profundamente. Acaba por ser um projeto criado pela Câmara Municipal de Lisboa e que também nos inspira para outros projetos semelhantes, não é? Sim, o projeto Remix, já tínhamos falado nele aqui no Natal, porque na altura trouxe um exemplo de prenda que nasceu deste projeto. E realmente a Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com a Junta de Fregosia de Marvila e com associações culturais locais, está a desenvolver um projeto realmente fabuloso e une vários conceitos que são realmente deliciosos. São várias parcerias, não é? Com várias dinâmicas. Temos, por exemplo, o ecodesign, não é? O ecodesign é realmente espantoso, porque basicamente este grupo de pessoas, esta parte da comunidade, requalifica edifícios e casas de pessoas que não podem fazer essas obras e não têm como, sejam casas particulares, sejam espaços comunitários. E a partir dessas obras, algumas coisas que sobram, eles fazem peças de design, que são realmente peças de design, que estão à venda neste momento já numa série de lojas. Aliás, o diretório das lojas pode ser consultado no próprio site. Sim. E é realmente curioso, porque a partir da comercialização destes objetos, que inclusivamente estão à venda na loja da Fundação Serralves, consegue-se refinanciar o projeto, consegue-se gerar novas verbas para que o projeto se continue a evoluir. Claramente, alimentar de si mesmo, não é? De coisas que surgem a partir também dessas mesmas obras. Por outro lado, também existe a Eco-Brigada. Exatamente. Tem todos os aspectos, não é? Para além do ecodesign, há ainda. A Eco-Brigada e o Ecoteatro. A Eco-Brigada é um grupo de jovens que vai percorrendo o bairro, certificando-se que o bairro está absolutamente limpo e vai fazendo ações de formação junto da comunidade e com as gerações mais velhas e vai encurtindo este espírito de cidadão mais pesado pelo planeta. E, por outro lado, o Ecoteatro são peças de teatro feitas em equipamento comunitário. Chamam todo o bairro e toda a comunidade para fazer peças de teatro de sensibilização. Claro, claro está. Para passarmos a mensagem perfeita e que as pessoas devem mesmo ter em conta nesta sustentabilidade e cidadania. Muito obrigada, Vanessa, por fazer estes projetos. São realmente contagiantes, não é? Porque acabamos por ir ao encontro das necessidades mais cruciais das pessoas e com gestos tão pequenos. Tão simples, exatamente. Tão simples, não é? Todos podemos fazer e contribuir. Muito obrigada. Um grande beijinho. Ficamos assim a conhecer os novos projetos, então, na área da sustentabilidade e cidadania, mas não nos ficaremos por aqui no que diz respeito a propostas imperdíveis. O bebê da tendinha revela já a seguir todas as novidades do encontro Rendezvous em Paris. O entretenimento com marca francesa continua a marcar pontos e agora vai poder conhecer algumas dessas sugestões na nossa sala de cinema. Olá, Rui. Bom jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.